Galera, olha só o que eu encontrei aqui, é um jacaré, é gigante hein, é um jacarezão da hora, olha o tamanho desse rapaz, é muito grande, é um jacarezão e tanto, parece que é brabo, ele virou para o meu lado, rapaz, olha o tamanhão dele, é grandão hein, nossa que jacaré gigante, olha ele lá, eu não vou muito perto, eu não confio muito nesse bicho, olha lá ele está olhando para mim e fungando, mas é um jacarezão hein, é gigante esse jacaré, aqui está uma seca, está muito seco, não chove, até os bichos saem procurando, sai de uma reprisa para outra, procurando água nele, mas ele não está gostando muito de mim não viu galera, ele não está muito gostando de mim não, estou com facão aqui mas é só para mim me defender, aí eu vou deixar o bicho embora, quero que ele viva aí mais um cadiane, ele está bem gordo, bem forte, mas é muito valente pelo jeito, vou jogar ali um, beleza, só para mim ver a reação dele, é lindo hein, imagina quantos anos um fera desse não tem né, é uma pessoa que chega, pega e mata, precisa matar, se ele está morrendo de fome né, deixa o peixe com a melhor vida dele, precisa querer comer ele, ou não, eu queria que ele andasse, mas ele não anda, ele está acirpado comigo, ele está me enfrentando, não anda não, vou dar o zoom dele, dar o zoom só para vocês dizer, ter a noção do tamanho dele, ele tem a boca dele assim, bem na ponta do nariz dele, parece que tem uma falha, ou meio torto, não sei, mas eu vou parar de filmar ele, parar de brincar com ele, deixar ele né, deixar o bicho, seguir rumo dele, seguir rumo dele, ele está indo para alguma cacimba por aí, no lugar de ter mais água, eu vou dar a volta aqui no aviso, vai fazer barulho, ó, tá vindo em mim ó, nossa senhora, eu não paro de olhar para ele, nossa, que bicho mais incrível cara, é muito grandão, é muito gigante, falou gigante, segue teu rumo tá, vai, vai embora procurar tua guarda, vai com Deus.